Pessoal, olha a loucura que tá isso aqui pra assistir o Super Combo aqui na oficina A Super Combo é muito legal, adorei a banda, as músicas O que você achou do show? Ah, foi bem legal, eles tocaram as músicas mais famosas dele, foi bem legal Olá galera, eu tô aqui com o Super Combo que tocou aqui na oficina Queria perguntar pra vocês como é que é tocar num pocket show da área na oficina que lotou Então, foi uma experiência muito massa porque é muito legal tá na frente do público assim mesmo, bem de perto E ver na cara de cada um ali, cada um cantando as letras e tal, é muito legal E hoje foi uma experiência bem bacana, principalmente quando a gente apagou as luzes ali, a galera do celular e tal O peso da coisa né, que a gente não tá acostumado a fazer tanto show com violão e voz, aí a parada fica um pouquinho mais light Mas é legal que dá pra ouvir a galera cantando muito mais alto, então foi massa E o legal é que a gente tem que tentar trazer o nosso show novo, que inclusive a gente tá lançando um disco novo A gente lançou um disco novo que se chama Rogério esse ano A gente tá implementando um sistema audiovisual com telões e um monte de coisa Porque o nosso disco ele já tem uma coisa 3D, que você vem com uma lente pra você ver algumas coisas que estão ali Umas pistas que vem escondidas, então no show a gente tá tentando implementar isso também Seria legal tentar implementar isso num formato de pocket show também, por que não? Por que que vocês acham que essa faixa etária de adolescentes, jovens, por que que esse pessoal tá tão apaixonado pela música de vocês? O que que identifica a música com eles, será? Eu acho que é porque a gente retrata um pouco o dia a dia deles também, assim A gente tem uma linguagem bem acessível a todas as idades, mas eu acho que o jovem tá nessa fase de 15, 16, 17 de transformação Eu acho que eles acabam enxergando nas letras algo que eles tão vivendo na atualidade Hoje eu devia sorrir mais, abraçar meus pais Viajar o mundo e socializar Nunca reclamar, só agradecer Eu acho que o jovem tá me desconferecer Eu acho que eu sorrir mais Abraçar meus pais Viajar o mundo e socializar Nunca reclamar, só agradecer Eu acho que o jovem tá me desconferecer Eu acho que o jovem tá me desconferecer Eu acho que o jovem tá me desconferecer Legenda por Sônia Ruberti